A minha equipe durante o patrulhamento aqui em Nova Mutum, a gente deparou na Avenida dos Canários, com a rotatória ali com a Avenida das Águias, um acidente de trânsito. Onde o motociclista teve algumas lesões, em tese leve, na parte inferior dos membros, perna. A gente acionou a equipe do corpo de bombeiro para remover essa vítima até o hospital. No local aguardou a outra parte, o senhor Pedro, o qual prestou esclarecimento, foi encaminhado aqui na delegacia. O condutor do Fiat Strada tem 64 anos, habilitado, não ingerou bebida alcoólica. E a outra parte, o Gabriel, de 20 anos, ele se encontra em observação na unidade hospitalar. Não foi possível a apresentação da delegacia para esclarecimento. Porém, a moto, o capacete e um fio que ele estava carregando, que estava portando com ele, foi entregue na delegacia. Chegou a nós esse acidente, Pio 193, aí nos informaram que esse acidente era mais em outro local. Foi passada poucas informações, passaram um ponto de referência para uma rádio próxima à frutaria. Aí, dependendo de quais as informações coletadas, deslocamos até o local. Porém, chegando lá, não avistamos nenhum, nada. Aí, um pouco de atraso de atendimento, deslocamos próximo à outra rádio, que era o local exato, que o solicitante não nos informou corretamente. Aí, chegando no local, a vítima estava lá deitada, em decúbito ventral. Na posição que ela caiu, ela ficou já, ninguém mexeu, nem em terceiros, estava o capacete na cabeça. Fizemos o primeiro contato com ela, informando quem era. Aí, fizemos o retirado do capacete, mobilização, verificamos se tinha alguma fratura, alguma outra lesão, alguma coisa mais grave, tudo tranquilo. Porém, a vítima estava muito nervosa, estava tremendo lá, bastante exaltado por causa do acidente, nervosa por causa da situação com um acidente envolvendo o outro lá também. Quem for presenciar um acidente, se conseguir passar a maior informação possível, no nome da rua, bairro, é importante. Com um ponto de referência bem exato, fica mais tranquilo para chegar. Na questão da vítima, se possível não tocar, não toque na vítima, porque pode dar a segunda trauma, pode traumatizá-la mais. Aí, se possível também informar, se tocarem na vítima, informar também que foi movimentada a vítima e por que movimentaram a vítima, é muito importante também na situação. Sempre lembrar e sempre exaltar, mantenha a calma, mantenha a concentração, consegue nos informar que chega o mais rápido possível no local. Obrigado. Obrigado.